3,14, 15, 92, 65, 35, 89, mais um monte de número por aí, tá? Esse é o famoso número pi, e é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Eu sou o JP, e bora descobrir alguns mistérios e curiosidades desse número mágico no playlist de hoje. Número 5, relógio. Não é só a tecnologia atual que utiliza essa linda constante matemática, o pi, tá? Ele também está presente nos relógios de pêndulo. A fórmula matemática para o cálculo do tempo, que faz com que o pêndulo oscine de um lado para o outro, se baseia, quase bem, no pi. O pi é quase mágico, aparece até onde você nem imagina. Número 4, pirâmides do Egito. Os egiptólogos e seguidores do misticismo ficaram fascinados durante vários séculos pelo fato de que a grande pirâmide de Zezé parece aproximar-se do pi. Se liga nisso, ó. A altura vertical da pirâmide tem a mesma relação com o perímetro da sua base, como o raio de um círculo tem com a sua circunferência. Dessa você não sabia, né? Diz aí. Podia repetir isso? Tinha um marshmallow no meu ouvido. O pi antes do seu símbolo. O número pi nem sempre foi chamado pela letra pi. Mas vai por mim, é bem melhor você chamar ele assim, tá? Antes de receber o nome dessa letra grega, o valor de pi, era nomeado como quantitas in quantum multiplectur. Diameter proveniente circumventural. E sim, eu procurei isso no Google, tá? Que significa a quantidade que, quando o diâmetro é multiplicado por ela, produz a circunferência. Eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. Ó, eu acho que é melhor a gente manter a palavra pi, né? Número 2. Nunca saberemos exatamente a circunferência de um círculo. Não podemos medir exatamente a circunferência ou a área de um círculo, pois a gente nunca vai saber verdadeiramente o valor de pi. Pi é um número irracional. Portanto, seus dígitos são uma sequência aparentemente aleatória. Eu sei que isso pode incomodar algumas pessoas, tá? Mas a vida é assim. Fazer o quê? Vamos aceitar. Número 1. Seu nascimento está escrito no pi. Ó que legal. Você sabia que dentro da sequência do número pi, você consegue encontrar a data de nascimento de... Todo mundo? Existe até um site onde você consegue colocar a sua data de nascimento e ele te mostra em qual posição ela tá na sequência do pi. Por exemplo, o meu seria 06-11-1995 e aparece na posição... Centésima, décima, sétima, milionésima, centésima, sexagésima, quarta, septentengentésima, oitava posição. Ha! Eu falei! Ok, tá. Isso foi difícil, mas acho que dá pra terminar o playlist por aqui, né? Valeu. Eu vou ficando por aqui e espero você no próximo playlist. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau!